Música Venha filha, venha, força, paz Salve rainha, mãe de misericórdia, vida doçura Esperança nossa, salve a mão Está coroando, está coroando Está coroando, venha, venha Põe o pé, mexa o pé Está coroando ligeiro A filha encarnada Vem, encaixa aqui no bracinho dele Antes dele chorar para não virar moto Bora, bora minha filha, bora Agora força, vem minha filha Ai, só força minha filha Salve rainha Salve rainha, misericórdia, vida doçura Esperança nossa, salve Eita que beleza Eita que beleza Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Ai, que lindeza Pronto, filho, pronto Venha ver sua mãe, meu filho Venha ver sua mãe Ah, viu que pulmão é bom? Ah, que riqueza Pronto Coisa mais riqueza Nasceu Nasceu Mas o Nasceu e é menino homem Um dia vai ser o nosso Nasceu gente Esse é o filho de viriado E foi três tiros É homem Deus o ítimo descansou Nasceu Não escutou os tiravizando? Ai, riqueza Tem que ter cuidado É com o sétimo dia Está ouvindo? No sétimo dia Tu não vai tirar esse menino de casa Não vai deixar ninguém entrar Para ver ele Está ouvindo? E tu também vai ficar quieta No seu recolhimento Porque quebranto de sétimo dia É o pior que tem É o mais perigoso que há Mas não é que ele se parece mesmo Com o viriato Não é? Quem é que entende? Ah, isso aí, ó Isso é arte do boto Eu vou pegar os coelhos Aqui tem no meu quarto Ele é muito lindinho mesmo, né, Dinah? É, eu vi Se eu nasci, vai que vai gostar De saber que já nasceu Mas lá vem tu com essa conversa Eu pensei que tu queria ver Estar vindo de novo, Deus o ítimo Que é mais não, é? Imagina eu chegando em Manaus E a Nossa Senhora Que está vindo a ficar doida Que eu sei Tem pra mim que o coronel Não está deixando mais ele voltar É por conta dessa guerra Ah, minha filha Viriato disse que Vai chamar Ramiro Bonito Ramiro Daqui a sete dias Todo mundo aqui pra Beber o bicho do menino Viriato, venha Venha logo cruzar essa porta Não é? Pra não entrar quebranto Nem mal olhado Nada que possa ofender esse menino Debruçado Do céu A noite os astros Seguiam da pelejo Em certo fase Era a tocha O fuzil avermelhado Era o circo de Roma O vasto chão Por palmas Contro o ar da artilharia Por feras Os canhões negros rugiam Por atletas Dos povos se batiam Enorme anfiteatro Era amplidão Viva a liberdade Viva! Salve o Estado independente do Acre Salve! 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 Uma expedição Mas está mesmo Todo mundo sabe Que Silvério Neri Está metido nisso Espere aí Larico Imagine a sombra Faz Faz pelos bastidores Mas está metido nisso Até a raiz dos cabelos Como o seu antecessor O Ramalho Júnior Por favor Firmino Tu sabes disso Manaus inteira sabe Eu não sei Conspiraram em praça pública Conclamaram voluntários Pelos jornais Incitaram a desobediência Aos tratados internacionais Firmados pelo Brasil Ora O governo não toma Nenhuma providência E diz que não sabe de nada Tu não sabias também? Sabia Sabia que estavam Organizando uma reação Mas jamais Me passou pela cabeça Que iriam sequestrar um navio Ainda mais um navio boliviano Então foi o senhor Que teve a audácia De dar voz de prisão Ao vice-presidente da Bolívia? E eu vou ser fuzilado? Pode ser Seu compatriota Alexandrino Silva Fuzilou barbaramente Um oficial nosso Eu não sei quem é Eu luto por um ideal senhor Eu não causei mal algum Ao vice-presidente Muito pelo contrário Ele foi tratado por mim Toda a distinção Que o cargo exigia Seu gentil O senhor espera Com essas emboscadas Com essas arruaças Que vem promovendo pelo rio Vencer o exército da Bolívia? Vejo que o senhor aqui Como nosso hóspede Fica bem mais tratável O que vai acontecer comigo? O senhor saberá Tende-se criar logo uma intendência geral E eu posso muito bem desempenhar essa função Intendente Eu já tinha falado com o Rodrigo Que o intendente era eu A guilhotina Precisamos instaurar a guilhotina A guilhotina? É sim senhor A guilhotina Não se faz revolução Sem cortar algumas cabeças Com o primeiro dinheiro Que eu ganhar no Acre Eu vou passar um ano Detalha Só um ano? O comandante já está avisado Avisado de quê? Fiz o decreto Regulamentando a navegação fluvial Vamos fechar os rios Cercar o Porto Lanço De agora em diante Nenhum navio passará Rodrigo Tu não podes fazer decreto nenhum O comandante em chefe da expedição Sou eu Tu Mas que experiência tu tens de combate jornalista Orlando Lopes E tu tens muito Não Mas eu conheço a região E faz-me dizer que és contra o fechamento dos rios? Não Alguém aqui é contra o fechamento dos rios? Olha Vem um navio aí E não estão obedecendo ordens para parar Olha, pois então atire Não, espera, espera Atire Mas com pólvora seca Mas que é que dá tirástico de pólvora seca? Não, é bastante Não, é porque é que é uma coisa sensível Rô de casa Entra, Diná Cadê a dano dos anjos? É aqui não O que é que tu quer com ela? Tu tá sozinha, tá? Eu tô Ô, Desuíte Se o Nassif mandou dizer que vai lhe esperar Ele não tá de brincadeira não Eu aqui de resguardo Tu vem me dar recado do seu Nassif? Resguardo, isso acaba Isso acaba não, Desuíte E ó Eu também conversei com Jovina Ela me disse que tá vindo lá em Manaus Que não foi pro estrangeiro não Ele tá lá, é? E também não tem noiva nenhuma Eu perguntei assim como quem não quer nada, sabe? Não tem nem noiva nem namorada Oxe, Desuíte Até de cama ele tá Tá doente, tá? Do jeito que ela falou Deu a entender assim que é de tristeza Tá vindo, ele esqueceu não, Desuíte E tu acha que me esqueci dele? Sei não Tu tá enjeitando a chance de ter ele de volta? Quem foi que disse que tô enjeitando, Diná? Meu medo é que seu Nassif desista e vá-se embora, Desuíte E você fique aí E quando der por fé Seu Nassif inteira se casou com outra Porque homem é assim, Desuíte Homem casa por desgosto Então Eu posso dizer a seu Nassif Que terminando o resguardo Tu vai lá conversar com ele? É só conversar, Desuíte Eu vou Muito bem, Sr. Gentil Nós temos dois caminhos Eu entrego o senhor ao pelotão de fuzilamento E lhe cuida-se essa história Ou o senhor para de nos criar problemas? Eu paro Quero um compromisso formal de sua parte Eu dou minha palavra aqui Por escrito Quero um compromisso por escrito O senhor vai assinar uma carta Abrindo mão de toda e qualquer atividade subversiva Aqui na região do Acre E reconhecendo os direitos da Bolívia Sobre este território Eu assino Do Seste Galvez chegou ao Recife O que é que tu estás fazendo aqui? Passando, Carmin? Ou agora queres que me apresente? Sem, Carmin Esse é o meu camarim, Maria Tu tens o teu Chamas aquilo de camarim? Aquele espelho pequeno? Todos os espelhos são pequenos pra ti Tens medo que eu vá ao Recife Encontrar Galvez? É medo? Eu? Sim, medo Tu não terias coragem de deixar teu cabaré Mas e eu? O que que eu deixaria se eu fosse? Aquela espelunca que tu chamas de camarim? Então por que não vais? O que que está acontecendo? Vai! Vai! Vai, hipócrita! Aliança! Sobre aquilo abriguente debaixo do meu teto! Vai pedir a ele que apresente o maestro de outra companhia! Como que é isso? Aqui a caminhar não fica mais Aqui tu não danças mais Amanhã mesmo ela vai embora daqui E viva a revolução! Viva! Viva o Acre! Viva! Viva! Viva a liberdade! Viva a revolução! O povo aderiu! O Orlando! O Herto Alonso vai cair como caiu a Bastilha! Esse é o momento histórico! E viva a revolução! Viva! Viva o Acre! Viva! Viva a liberdade! Viva a revolução! E viva! Outro vestido novo? Esse é especial Meu vestido de noiva! Não é lindo? Chique! Muito chique! Ainda não viste o chapéu! Olha! É a última moda em Paris As coisas acontecendo em Paris Eu não estou lá pra ver, mamãe Ué, cadê minha mãe? Entrou! E eu também tenho muito o que fazer Expedição Floriano Peixoto Expedição dos poetas, isso sim Então achas mesmo que eles não têm chance? É, esses boêmios não sabem o que é uma guerra Acham que se vence uma guerra com discursos Acreditam que as palavras tenham a mesma força que as balas Repetem as frases de Robespierre como quem dá um tiro de canhão Mas eles são muitos Tanto pior Espera pra mim Vamos consignar em ata Que foi eleito por aclamação O novo presidente do Estado Independente do Acre O senhor Rodrigo de Carvalho Bravo! 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 Sabemos, Papa E gostaria de dizer também Que fui aclamado Como comandante em chefe De nossa gloriosa expedição, senhores Bravo! Viva a liberdade! Viva a liberdade! Bem Desembarque o armamento Isso mesmo E desembarque-se o canhão também Não se desembarca nada Pelo menos por enquanto Tu és o presidente Mas eu sou comandante em chefe da expedição, Rodrigo Agora sim Pode se desembarcar o canhão Mas tá, é muito lindo e demais esse menino da luta Tem que ter cuidado pra não pegar nada de ruim nele Acho que eu já tranquei ele todinho com a ruda Ele só Não é? O que foi, Dinara? Foi nada não, dono dos anjos Chegou numa carreira Achei até que tava precisando de alguma coisa Tô não Só vim ver o menino mesmo Tava doidinha pra batizar ele logo Mas agora não tão mais deixando o Padre José entrar aqui no Seringal? Não sei como é que vai ser, não É ruim data que tão fazendo com o Padre e com a gente Agora Condenar um inocente desse A viver pagão Se morrer nem no céu pode entrar Tem de ficar no linho E tem pra mim que ele tá com sede Me dê Me dê que eu tô de pé pé a ele Olha só o que ele mandou pra você Agora eu tenho te dar a sua resposta a ele Tu vai se encontrar com ele, vai? Já não disse que vou, Dinara Ah, pois então vai Tá lhe esperando lá no varadouro Agora? Agora? Ah, tem de ser, Deus do It Vitorinho botou um homem pra fora daqui Se pegar ele aqui dentro É capaz até de matar o pobre É que ele tá se arriscando só por sua causa, viu? Oh, maninha Pensa em Tavinho Pensa em Tavinho e vá Então tu diz pra dona dos anjos que eu Deixa que eu me arranjo Vá-se embora, mulher Vá-se embora Antes que o homem também se cansa Vá-se embora também Tá com medo de olhar nos teus olhos Porque sabe que não vai segurar Um corpo que balança cai Se tem fumaça tem fogo Amor que fica não sai Tenho medo de olhar nos teus olhos Deus do It Deus do It O Dinara disse que o senhor queria conversar comigo Nós quer, é? Nós quer? Você quer ir embora conosco da seringal? Quer? Vem conosco, é? Nassif, louco de amor por Deus do It Desde a primeira vez que nós vê o C, é? Dinara me falou Pois bom, pois bom Nassif vai e leva Deus do It Brahma Naus Dá casa bonita pra Deus do It Roupa bonita Joia Tudo que Deus do It vai e deseja Nassif dá, é? Deus do It, quer ir conosco? Eu tô pensando Pensando Deus do It Mas ainda não pensei Pois bom, pois bom Nassif vai na Bom Destino E volta no semana que vem Pra vai buscar o C, é? Assim que Nassif chega Vai mandar recado por Dinara Tá, tá bom, tá bom Deus do It vai conosco Não vai? Eu vou pensar Tenho medo de olhar nos seus olhos Porque sei que posso não resistir Não quero pagar pra ver Onde é que você vai parar com essa mania de ficar dando confiança pra seringueiro? O Penta é meu amigo, pai Amigo nada Quero ver quando tiveres que tomar conta do seringal Se seringueiro é amigo Fica aqui Me espera aqui Não sai daqui Olha o papai aí Não fala assim Meu filho tá aí Meu filho? Ah, aquele ali é Parece contigo mesmo Oi, avó Quem é, papai? É a mulher de um amigo Vamos, vamos Que tua mãe tá louca pra te ver E hoje o dedo de Deus escreve o fano Tremei, tiranos Dessa triste lenda Livres Erguei o colo soberano Viva Castro Alves! Viva! Pegaram Senhores Gentil Norberto vai se unir a nós Vamos reunir o conselho de guerra Viva o Estado Independente do Acre Viva! Viva! Adeus, amigo Foi uma aventura e tanto Uma coisa pra lembrar pro resto da vida Pra mim Foi muito mais do que uma aventura Se eu tivesse condições eu pagaria tua passagem de volta Mas tu sabes, eu tive que pedir ajuda a minha família Não te importes comigo Eu vou ficar bem Estás atolado em dívidas Sozinho Pai Ou acaba se perdendo teu navio E aí Tchau Tchau Amém. Diany. Ela não está mais comigo. Deixaste Maria sozinha? Ela me deixou. Quis retomar sua carreira. Sem mim. Eu não sei. Eu não sei onde ela está. Quando passei por Manaus, perguntei a Lola por ela. Lola não a tinha visto. Ninguém a tinha visto. Será que ela voltou a Madrid? Não estavas lá? Não. Andei viajando, correndo o mundo. Li nos jornais que te expulsaram do Acre. Estás pensando em ficar aqui, no Recife? Não, eu estou tentando organizar a minha volta para a Espanha. Não te deram algum cargo? Nada. Nada? Saio do Brasil sem nada. Cheguei aqui com muito. Saio sem nada. E o Cabaré? O sonho de Lola. Ela foi a única de nós que conseguiu realizar o seu sonho. Lola sabe sonhar com os pés no chão. Nós não sabemos. Eu não sei. É. Eu estou bem. Eu estou muito bem. Há tempos que eu vinha pensando mesmo em acabar com a companhia. Me dedicar às viagens. Só não fiz isso antes por causa de Maria. Mas... Desde que ela... Desde que... Desde que ela... Também deixou a vida artística. É. Isso... Me liberou. Como é que ela está? Linda. Foi uma febre. Passou. Agora estou curado. Maria vai sempre pertencer aos palcos, Gianni. Assim como eu vou pertencer aos meus moinhos de vento. Ah! Eu cantava isso. Quando abria a companhia. Éramos só eu e Maria. Foi o melhor tempo da minha vida. Éramos jovens, alegres. Felizes. Tínhamos sucesso, paixão. E achávamos que a vida ia ser para sempre. A ignorância é uma verdadeira fonte de felicidade. Leopardi. Leopardi. Avanti! A rapeta e a fenestra. Fama faccia Maria. Castanco mesa via. Spero te vai ver. Oi mare. Oi mare. Oi mare. Oi mare. Oi mare. O monte solo ca perdo per te. Fa-me amor. Fama dormi. Abraceata-l agradecer com você. Senhoras e senhores, silêncio Silêncio, silêncio Por favor Assim um conselho de guerra não pode deliberar O que eu penso é que nós temos que parar de discutir Partir logo pro ataque Concordo contigo, gentil E se eu não sou ouvido como presidente Se a minha opinião não vale nada Eu renuncio à presidência Renuncio, pronto, renuncio E renuncio também a todos os cargos e honrarias presentes e futuros Pois então, tu nos abandona, no meio do caminho Se eu não tenho voz como presidente Pois então eu não aceito a tua renúncia Nenhum de nós aceita Nenhum de nós Não aceitaste o cargo? Pois agora vai até o fim Depois da tomada de Puerto Alonso Renuncia-se Deus queira que essa história do Acre se decida logo e que tudo se estabilize Estou pensando em ampliar meus negócios Vai fazer outro seringal, Firmino? Não, Beatriz Estou pensando em negócios aqui em Manaus Uma sociedade comercial Vou ser sócio de uma casa aviadora Mas que ótimo, papai Isso sim é um ótimo negócio E o que é que tu entendes desse negócio? Eu quero trabalhar nisso com o senhor Deixa de conversa, Tavinho É pro seringal que tu vai, já disse É lá que eu te quero Firmino, por favor Já estou cansado de ficar repetindo as mesmas coisas e ele se fazendo de desentendido Não vamos falar desse assunto à mesa E tu, Augusto? Achaste Manaus diferente? Vocês viram alguém conhecido do porto? Não Papai que encontrou uma senhora amiga Quem é, Firmino? É a esposa de um conhecido Um comerciante Perdi a fome Firmino? Esse desinteresse do Tavinho pelo seringal me deixa doente, Júlia Doente! Com licença Mas o que foi que eu fiz? Quem era, Augusto, essa senhora que vocês encontraram no porto? Uma moça Com um bebê no colo Você nunca foi de guerra, Viriato O que foi que ele deu, menino? Olha, Deusuíte Viriato querendo ir pra guerra Ô, Deusuíte Tá me escutando não, Deusuíte? Ó, minha mãe Eu já tá resolvido, eu vou sim Eu vou com eles Tô esperando só o Benedito dar o sinal pra ele Benedito não tem fio Você tem Ó, minha mãe Tá resolvido Eu vou Ô, Deusuíte Deusuíte! Nossa, dona dos anjos Mas se ele quer ir, o que eu posso fazer? Parece que não tem sentimento Eu tenho sim Mas também não posso querer Viriato grudado comigo que nem carrapicho Se ele quer guerrear, quem sabe? Ô, bicho ruim Parece que tá doida pra ver o marido pelas costas Não falo com ele, falou Falei, Deusuíte Tá tudo certo Seu Nacife tem de voltar amanhã pra Manaus Ele quer saber se pode encontrar num caizinho da tarde Olha, ele disse que se tu não for Ele vai-se embora sozinho Olha só o que ele mandou pro C O besta pensa que tá me comprando, né, não? Oxi, maninha Tu já pensou que daqui a menos de uma semana, Deusuíte Tu vai tá lá em Manaus com o Tavinho Oxi, mas é só nisso que eu penso, Diná Diga seu Nacife que eu vou Que é pra ele me esperar que eu vou Amanhã eu saio pra acordar e nem volto mais Só esperar o sinal de Benedito e vou lá me juntar com o batalhão Uhum Mas não se preocupe não, viu? Que eu volto inteiro em você O que foi? Tá pensando em quê? Os feriados em tudo Em mim Em tudo No mirinho Eu também penso muito em tudo, Deusuíte Penso quando tô lá no corte Quando tô lá no tapirinho fazendo as pelas Penso até quando tô na espera da caça É o tempo todo com tudo na minha cabeça Acho que então quando tu pensar em mim Tu pensa que eu Nunca quis o mal de ninguém, não Tu pensa que eu só fui atrás mesmo de ser feliz Não é nada O rosto azul Acho que o mirinho tá se agitando, né? É, tá O sol já tá caindo Ah, e daí? Mas tá é bonito esse menino Tem que passar tutando de viado nas pernas dele Que é pra ele correr, pra ele ganhar a ligeireza do viado Eu vou passar tutando de viado na canela desse menino Pra ele ser bom de corrida Oi, Deusuíte Dona Niva, poderia rezar ele de novo Que é pra afastar o mal-olhado Eu vou trocar ele e já volto Tu que andas pelo mundo Tu que tanto já voou Tu que fala aos passarinhos Alivia minha dor Tem pena, Deus Diz por favor Tu que tanto andas no mundo Onde anda o meu amor Tem pena, Deus E diz por favor Tu que tanto andas no mundo Onde anda o meu amor Sabia Mirim Me espere que mãezinha volta pra te banhar Eu vou levar tu lá Eu vou levar tu lá pra Manaus Tu vai ser criado na cidade Olha Olha só o que que eu tô deixando pra tu Olha Olha só Viu? Viu? É Esquece de mim, não Tu que andas pelo mundo Que eu volto Tu que tanto já voou Tu que fala aos passarinhos Alivia minha dor Tem pena, Deus Esquece de mim, não Diz por favor Tu que tanto andas no mundo Onde anda o meu amor Tem pena, Deus Diz por favor Tu que tanto andas no mundo Gente, não reparou não? A Mucura é o único bicho Que não tem dor pra parir A gestação dela já é naquela bolsa Que ela tem pulado de fora do corpo É E é, por que isso? Isso é um acordo Da Mucura com minha mãe Nossa Senhora Porque minha mãe Nossa Senhora Quando pariu Jesus Cristo Tadinho Não tinha nem o que comer Eles eram pobrezinhos Então a Mucura ia E roubava as galinhas Para o resguardo de Nossa Senhora Tá compreendendo? Então Nossa Senhora disse Mucura Em recompensa Tu não vai sentir dor pra parir E também fechou os olhos E deixou a Mucura Continuar roubando Tá com medo de olhar Nos teus olhos Porque sabe que não vai ser curado Pronto, é só se machucar assim, veja Olha Fica engasgando Pra que que eu quero? Oxe Olha pra aí Tá chegando gente Graças a Deus que voltou Não fez a besteira É isso não, minha mãe Vem trocar a espingarda Desuí, tá aí? Tá lá dentro com o menino A gente quase que caça uma vaca Tá aqui não Desuí Ó, Desuí Hoje eu mato ela E eu vou lhe mostrar Oh, Viriato Espere bem, porque ele foi lá fora na casinha Ele só foi na centena, Viriato Viriato Gente, o que é isso? Deixou o menino se joelando? Ave Maria Misericórdia divina O que é isso, Dona Maria Nenfa? Deus o Ito fugiu A gente fugiu pra onde? Não sei, mas deixou isso aqui embrulhado no coelho do menino Corre, Bento Corre, que Viriato foi atrás dela Corre Caiu, Heron Espere Precisamos tocar o clarim Temos que avisarmos que vamos atacar Nós vamos avisar coisa nenhuma Nós vamos atacar e pronto Ah, avisar pra quê? Porque faz parte de uma convenção De uma ética de guerra Nós viemos aqui pra ganhar batalha Não foi pra ensinar a ética da guerra Nós viemos aqui pra escrever uma página da história E essa página há de ser escrita com coragem E não com covardes Sei, com clarins Que se toque o clarim Raioneiro Atenção Atirar Adelante Dinam E Atirar Outro O que é isso? Continuem atirando! Não parem de atirar! Onde é que tu vai? Eu estou com febre. Eu não posso continuar. Eu estou indisposto. Tu tens, Ricardo. Tu és o presidente. Acontece, gentil, que a febre não escolhe cargo nem patente. Orlando, eu não posso continuar. Eu estou indisposto demais. Caionheiro! Caionheiro, eles estão sofrendo, timado! Não parem de atirar! Eu estou indo. Eu estou indo. Eu estou indo. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?